Obrigada. Uma atração irresistível Virou paixão Infelizmente foi somente paixão Vulcão e erudição terrível Encontro de complementares nós dois Amargo união de contrários depois Que colisão Fratura exposta Impossível recompor Tarde demais Inês é morta É se acostumar a dor Foi um furacão Avassalador Foi uma ilusão Nunca foi amor Foi revolução com tiro de feste Com a farra de um só clarim E agora apagado o fogo e o estopim Eu vejo foi melhor assim Uma atração irresistível Virou paixão Infelizmente foi somente paixão Vulcão e erudição terrível Encontro de complementares nós dois Amargo união de contrários depois Que colisão Fratura exposta Fratura exposta Impossível Recompor É se acostumar a dor Tarde demais Inês é morta Foi revolução com tiro de feste A farra de um só clarim E agora apagado o fogo e o estopim Eu vejo foi melhor assim Ainda bem E agora apagado o fogo e o estopim Em seu noto E agora apagado o fogo e o estopim